Olha só galera, dando continuidade a essa premiação já com alguém que está de troféu na mão. Igor, conta pra gente essa sensação gostosa, esse sentimento de ser o influenciador do ano. Gente, eu de verdade não esperava ser diamante, juro que eu não esperava. Eu fiz campanha, meus pacientes votaram, meus alunos votaram, eu brinco e falo, volta aí que eu dormei, ponto. Os pacientes chegavam na clínica, respondiam o questionário lá, tomando chazinho, esperando o atendimento e assim foi. Pra mim já ter sido indicado, como eu falei anteriormente, foi uma surpresa. Ah, vai, você sabe que você é referência, se não faço assim, deixa comigo, então o troféu é seu por merecimento. Não subestima, o EBA premia quem merece, porque são vocês que votam e você mereceu isso. Essa emoção é real, parabéns. Obrigado, obrigado a todo mundo que votou, muito obrigado, estou feliz demais.